Olá pessoal, meu nome é Janaína Pereira dos Santos, eu sou engenheira agrônoma, pesquisadora na área de entomologia na EPAG, Estação Experimental de Caçadora em Santa Catarina. O tema que eu venho tratar com vocês hoje é sobre a confecção de armadilhas artesanais de baixo custo para a captura de insetos praga, tanto em áreas agrícolas quanto em áreas urbanas. Essa atividade de pesquisa foi desenvolvida dentro de um projeto chamado Sistema de Produção Integrada de Tomate Tutorado de Mesa em Santa Catarina. Foi um projeto que foi desenvolvido entre os anos de 2004 a 2016 e as atividades desenvolvidas com armadilhas artesanais se iniciaram no ano de 2014 em áreas experimentais de tomateiro tutorado aqui em Santa Catarina. Esse projeto de pesquisa foi premiado no ano de 2019 com duas importantes premiações, o prêmio Expressão de Ecologia e o prêmio Fritz Miller. E com isso nós conseguimos divulgar a nossa técnica em diferentes mídias, entre elas o G1 e várias outras mídias que eu vou mostrar para vocês mais adiante. A primeira foi no Simpósio Internacional Ciência, Saúde e Território no ano de 2017, que foi um evento que ocorreu no município de Lages em Santa Catarina, onde nós fizemos uma palestra e também publicamos um artigo científico sobre a técnica de confecção de armadilhas artesanais. Nós difundimos então essa tecnologia de maneira bastante detalhada, com os materiais que são necessários para a confecção das armadilhas, os diferentes modelos propostos pela EPAGRE e também os seus custos. Também há vários vídeos no YouTube, no canal Janaína Pereira, que tem essa joaninha. Se vocês quiserem fazer inscrição, tem vários vídeos de várias outras técnicas de manejo mais sustentáveis para a captura, monitoramento e controle de insetos praga em diferentes cultivos. Também conseguimos difundir essa tecnologia por vários métodos, várias reportagens, entre elas a Revista Agropecuária Catarinense, o Jorge da Fruta e também um folder técnico que depois, se vocês quiserem, eu posso mandar todo esse material para vocês de maneira online por e-mail. Neste folder, nós também divulgamos de maneira bastante detalhada e de maneira simples a técnica de confecção de armadilhas artesanais. Também fizemos várias oficinas, palestras para agricultores, que no momento estamos impossibilitados devido à pandemia, mas, acabando a pandemia, nós iremos retomar essas atividades presenciais de confecção de armadilhas artesanais. Então, essas armadilhas podem ser usadas tanto para o monitoramento quanto para o controle de insetos, tanto em áreas agrícolas, como lavouras, pomares, estufas, estábulos, como em áreas urbanas, como pequenas hortas caseiras, pomares domésticos e no interior de residências. Essa prática, ela auxilia na busca de uma agricultura sustentável que vai evitar o uso excessivo, indiscriminado e exclusivo de agrotóxicos para o controle de pragas. Ao se adotar, então, o manejo integrado de pragas, que é o que nós priorizamos, ou até mesmo a produção orgânica, a estimativa populacional de insetos através do monitoramento com armadilhas, ela é fundamental porque ela vai fornecer, então, informações importantes que serão chave para a tomada de decisão de controle dessas pragas nos nossos cultivos. Então, o que é uma armadilha adesiva colorida? São superfícies coloridas, que geralmente são amarelas ou azuis, impregnados com uma substância adesiva, uma substância pegajosa. Como que ela funciona? Os comprimentos de onda emitidos por diferentes cores, principalmente o amarelo e o azul, eles são responsáveis por atrair várias espécies de inseto. Então, por exemplo, a coloração amarela é uma coloração muito comum de diferentes flores, do pólen, que está localizado, então, no centro das flores, que nesse pólen vai ter o néctar. Então, com isso, os insetos vão ser atraídos porque vão ser atraídos por essas fontes de alimento. Então, as armadilhas amarelas vão atrair os insetos porque eles vão achar que são fontes de alimento. Qual cor que nós vamos usar? O amarelo, então, ele vai atrair pulgões, moscas minadoras, moscas brancas, moscas domésticas, moscas das frutas, vaquinhas, cigarrinhas, piscilídeos e trips. E a azul, ela vai atrair trips e moscas dos estábulos. Onde que eu compro essas armadilhas? Eu posso comprar elas, elas são vendidas comercialmente, pela internet ou até mesmo em casas agropecuárias. Geralmente, em centros urbanos maiores, em casas agropecuárias, nós podemos encontrar essas armadilhas. Entretanto, o alto custo dessas armadilhas impossibilita, então, que muitas pessoas possam adquirir esse tipo de artefato. Então, com isso, nós desenvolvemos algumas armadilhas artesanais que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Dois modelos desenvolvidos pela Epagre, que vocês podem confeccionar de maneira artesanal, bem simples e mais barato do que as armadilhas comerciais. Então, aqui é um modelinho que nós desenvolvemos com garrafa do tipo PET, de 500 ml. Aqui nós usamos para capturar mosca branca no interior de estufa, de tomate, que nós estávamos tendo bastante problema com mosca branca. E nós instalamos, então, algumas armadilhas. Com isso, vocês podem ver a quantidade de insetos que foram capturados nessas armadilhas amarelas, comprovando, então, a eficiência dessa técnica. Outra maneira de se utilizar, então, armadilhas artesanais com garrafinhas PET é para capturar a mosca das frutas. Então, aqui é um exemplo de armadilha artesanal, feito com garrafinha do tipo PET, que é colocado, então, no interior dessa garrafa, o atrativo alimentar para atrair esses insetos. E ao redor, ali por fora dessa armadilha, nós colocamos plaquinhas adesivas amarelas, porque nós sabemos, várias pesquisas já apontam que apenas 30% das moscas que são atraídas por atrativos alimentares, elas efetivamente vão cair no interior dessas garrafinhas aí, dessas armadilhas, né? Sejam elas feitas artesanalmente, com garrafa PET, ou sejam elas aquelas armadilhas comerciais do tipo McFill, né? Então, com isso, para que nós possamos potencializar a captura desses insetos, nós podemos, então, estar colocando por fora dessas armadilhas essas plaquinhas amarelas, que elas poderão, então, estar caindo por fora dessas armadilhas. Então, como a gente pode observar nessa figura da direita. Então, elas vão poder cair tanto pela fonte atrativa, que é o atrativo alimentar que está dentro da garrafa, quanto ao redor dessa plaquinha adesiva amarela. Bom, então, onde que nós podemos usar essas armadilhas artesanais para capturar insetos? Nós podemos usar elas tanto em ambientes abertos, em lavouras, em pomares, em áreas comerciais extensas, dentro de estufas. Nós podemos, então, estar usando essas armadilhas. Em estufas, aqui no caso, nessa foto, né? De cultivo de flores, onde foi colocado várias armadilhas, né? Tanto de coloração amarela, quanto de coloração azul. Podemos estar usando, então, ao redor de pomares, através dessas armadilhas do tipo rolo, que são armadilhas bastante usadas em bordaduras, né? De cultivos. Como nós observamos também aqui nessa outra fotografia, né? Em pomares também elas podem ser usadas. Então, são vários os ambientes que nós podemos usar armadilhas artesanais ou armadilhas comerciais adesivas, né? Essas armadilhas coloridas. Aqui são armadilhas azuis usadas em estábulos para capturar moscas dos estábulos. E qual a altura e quantidade que nós vamos usar? A altura, ela deve ser, então, colocada um pouco acima do cultivo, através de condutores ou tutores. Aqui no caso, em tomate, nós usamos o próprio tutor das plantas, né? Ou então, em estufas, nós podemos estar utilizando arames que podem ser colocados no teto dessa estufa. E nós podemos estar, então, conduzindo a altura adequada ali que nós colocamos, então, um pouquinho acima do nosso cultivo. E a quantidade para o monitoramento nas nossas pesquisas, nós verificamos que nós devemos utilizar em áreas abertas, sem armadilhas por hectare. E para o controle, isso vai depender muito, né? Para o controle das pragas, isso vai depender muito da quantidade de pragas, né? Do nível de infestação dessa praga na área. Então, quanto mais armadilhas, melhor. Geralmente colocadas nas bordaduras dos cultivos. Então, por exemplo, aqui em área em estufa, né? De morangueiro, nós utilizamos os próprios tutores, né? Para colocar essas armadilhas. Então, nós colocamos arames, que esses arames, eles são móveis. Então, à medida que for crescendo essas plantas, nós vamos adequando a altura dessas armadilhas. Então, como nós podemos observar nessa próxima foto. Aqui em área de cebola, né? Ou também em área de alho, nós podemos estar utilizando alguns tutores, aqui em forma de sete, né? Tutores de madeira ou em forma de L invertido. Que nós, então, podemos estar utilizando também nas bordaduras dos cultivos de alho e cebola. Então, essa confecção de armadilhas de baixo custo, né? Eu vou mostrar para vocês quais foram os objetivos, né? Quais foram os nossos principais objetivos, né? Quando nós pensamos nesse projeto de pesquisa, que foi, então, adaptar, desenvolver e calcular os custos de armadilhas adesivas artesanais que pudessem ser confeccionadas pelos próprios agricultores com baixo custo de fabricação. Então, a nossa premissa foi o desenvolvimento de uma armadilha de baixo custo, simples e de fácil confecção, feito com material acessível e resistente. Então, nós utilizamos o papel cartão, né? Para se assemelhar às armadilhas vendidas comercialmente, que são armadilhas do tipo placas adesivas, né? E também utilizamos garrafinhas do tipo PET doadas pela comunidade, doadas por restaurantes aqui da região, que nós vamos ver depois os custos-benefícios desses dois tipos de armadilhas. Então, a armadilha comercial, o valor médio unitário dela é de aproximadamente 3,80 reais. E nós, então, propusemos dois outros tipos de armadilhas, né? Que são a armadilha feita com papel cartão, que é um papel um pouco mais duro que o papel cartolina, né? E um pouco mais resistente também. E também as armadilhas feitas com garrafinhas do tipo PET. Mais adiante, eu vou mostrar para vocês a diferença do custo em relação às armadilhas comerciais. Então, a nossa metodologia, né? Foi um estudo conduzido na EPAGRE de caçador, na SAFRA 2016-2017. Apesar de que em 2014, desde 2014, nós já estávamos fazendo estudos pilotos com esses tipos de armadilhas artesanais. A captura de insetos nas armadilhas, ela foi observada em área experimental de tomateiro, no cultivar parom. Então, posteriormente, nós testamos essas armadilhas em outros diferentes cultivos, como morangueiro, cebola, alho, tomateiro em estufa. E elas foram confeccionadas artesanalmente, né? Em dois modelos, como eu mostrei para vocês nas fotografias anteriores. E foram desenvolvidas nas colorações amarelo, tonalidade ouro, e azul escuro, tonalidade Del Rey. Que são as colorações que mais atraem as pragas. Foram instaladas na área 10 armadilhas de cada cor, com substituição a cada 15 dias. Então, aqui, nessa imagem, nós podemos observar o antes e o depois, né? Depois da instalação dessas armadilhas. A quantidade de insetos capturados nessa armadilha de coloração azul. Parece sujeira, mas aí são insetos capturados. Aqui, no caso, as armadilhas do tipo pet, de coloração amarela, né? Onde nós capturamos uma grande quantidade de insetos, especialmente as vaquinhas, moscas brancas, moscas minadoras. Bom, no início do nosso projeto, os custos, né? Em 2017, para as armadilhas do tipo garrafinha pet, o custo de cada armadilha era em torno de 43 centavos. Já as armadilhas do tipo placa adesiva, desenvolvidas com papel cartão, né? Confeccionadas com papel cartão, foi em torno de 60 centavos o custo de cada armadilha. Então, nós observamos que essas armadilhas adesivas artesanais, elas são de fácil confecção, sendo viáveis para diminuição dos custos. Pois elas, na época, lá em 2017, né? A plaquinha adesiva, ela foi 4,1 vezes mais barata que as armadilhas comerciais, que as armadilhas do tipo placa adesiva. Os custos em 2020, que não são tão diferentes para os custos atuais em 2021, né? Que não mudaram muito. Da armadilha do tipo garrafa pet, foram em torno de 43 centavos. E a armadilha desenvolvida com placa adesiva, né? Com papel cartão, do tipo placa adesiva confeccionada com papel cartão, ela ficou em torno de 66 centavos cada armadilha. Então, essas armadilhas, né? No ano de 2020, nós verificamos que elas foram... Então, a placa adesiva, né? Feita com papel cartão, ela foi em torno de 6 vezes mais barata que as armadilhas comerciais. E é feita com garrafinha pet, quase 9 vezes mais barata que as armadilhas comerciais. Então, como confeccionar essas armadilhas? Vamos verificar, então, o passo a passo de como fazer essas armadilhas artesanais. Os materiais necessários para fazer as armadilhas do tipo placa adesiva, nós vamos precisar, então, de papel cartão, na cor azul escuro ou amarelo, né? Vai depender do inseto que vocês vão querer capturar nos cultivos, né? Tesoura, cola comum, arame fino ou arame estrudado, pincel, breu e óleo de soja. Bom, o papel cartão, ele não vem colorido nas duas faces. Então, com isso, nós devemos utilizar duas folhas de papel cartão, colar essas folhas, né? Para que nós possamos propiciar a captura dos insetos em ambas as faces da armadilha. Tá? Então, nós vamos precisar de arame estrudado ou arame fino. O arame estrudado é aquele usado em embalagens, né? Para fechar embalagens, embalagem de pão ou embalagens plásticas, né? Ou um arame fino para que nós possamos, então, pendurar essas armadilhas. O breu, o breu vai ser utilizado para que a gente possa fazer a cola, né? A cola que nós vamos utilizar para ser colocada, então, nessa placa, nesse cartão, né? Nesse papel cartão. O breu, ele é uma... é extraído, né? De plantas coníferas, principalmente o pinus. E ele é comprado facilmente em casas agropecuárias, tá? Ele vem na forma de, então, de... Nessa forma que vocês estão vendo aí, né? Em pedaços maiores. Que depois, para a gente poder, então, fazer a cola, nós devemos triturar ele para que nós possamos derretê-lo de maneira mais eficiente. Então, o modelo A, né? Que é o desenvolvido com essa placa, com esse papel cartão, também chamado de modelo do tipo placa adesiva, né? Cada folha, ela vai propiciar a confecção de quatro armadilhas com um tamanho de 30 centímetros por 10 centímetros e uma plaquinha menor, né? Uma armadilha menor de 8 centímetros por 10 centímetros. Tendo em vista que essas folhas de papel cartão, elas têm um tamanho padrão. Então, nós vamos conseguir cinco armadilhas, quatro menores, quatro maiores e uma menor. Então, para pendurar essas armadilhas, né? Nós devemos fazer dois orifícios em cima, né? Na parte superior da placa. E em cada orifício, pendurar um arame fino ou um arame estrudado no tamanho de 20 centímetros aproximadamente. Para nós fazermos, então, as armadilhas do tipo garrafinha PET, nós vamos precisar de garrafas PET de qualquer tamanho. No nosso projeto, nas nossas áreas experimentais, nós utilizamos armadilhas feitas com garrafinha do tipo PET de 500 ml, né? Porém, nós podemos usar garrafinhas PET de qualquer tamanho, maiores ou menores. Nós vamos precisar também de tinta óleo azul, nas tonalidades Del Rey ou amarelo ouro. Se acaso vocês não conseguirem essas tonalidades, depois eu vou dar algumas outras opções para vocês. Solvente, para que eu possa, então, estar diluindo essa tinta, né? Porque ela, muito concentrada, fica ruim e também eu vou estar gastando muita tinta. Então, eu vou estar utilizando um solvente para diluir essa tinta, para propiciar, então, a pintura de uma maior quantidade de armadilhas. Pincel, o pincel nós vamos utilizar, então, para aplicar a cola, né? Por fora dessa garrafinha PET. O arame fino, para pendurar essas armadilhas. O breu, para fazer a cola. E o óleo de soja, para fazer a cola. Que eu vou depois ensinar para vocês, mais detalhadamente, como que nós vamos fazer a cola com o breu. Então, essas armadilhas do tipo garrafa PET, né? As embalagens, elas são pintadas na parte interna. Então, eu vou colocar já a tinta diluída no interior da garrafinha. Fechar ela com a tampinha e chacoalhar essa tinta no interior, para que ela seja, então, propiciar, então, essa pintura por toda a superfície interna dessa garrafinha. Depois, com isso, vocês vão verificar que vai escorrer essa tinta, né? E eu posso, então, reutilizar essa tinta que vai escorrer, aplicando, então, ela no interior de outra garrafinha, tá? Não podemos perder nada. Vamos ter que sempre estar reutilizando, né? Para que os nossos custos, eles diminuam o máximo possível. E não podemos estar perdendo o material também. E para pendurar essas armadilhas, então, nós vamos fazer um orifício na tampinha dessas garrafas, para fixar o arame, que é em torno também de 20 centímetros. Como que é feito, então, o preparo dessa cola? Nós vamos triturar o breu o máximo que nós pudermos. Vamos colocar esse breu, né? Eu sempre coloco ele dentro de um pano e depois trituro com o auxílio de, geralmente, um martelo, tá? Triturando ele bem. E, em seguida, coloco ele numa panela funda, numa panela velha, né? Porque depois essa panela, ela vai ficar com essa cola no interior. Ela vai ter que ser utilizada uma panela somente para esse fim, né? Para o preparo da cola. Nós colocamos, então, esse breu triturado, como nós podemos observar nessa imagem. Um breu já bem triturado, né? E depois nós vamos adicionar óleo vegetal à mistura. O óleo que nós utilizamos é o óleo de soja, por ser um óleo mais barato. Mas vocês podem estar utilizando qualquer tipo de óleo. Seja de girassol, óleo de mamona ou qualquer outro óleo que vocês tiverem. Óleo vegetal. A mistura, ela leva em torno de 5 minutos para derreter completamente, né? A mistura do óleo vegetal com o breu. E, após esse tempo, com o pincel, eu vou aplicar imediatamente a cola nas garrafas e nas placas. Então, aí, vocês veem como que ela fica, né? Totalmente derretida e já pronta para ser aplicada nas garrafinhas. Ou nas placas, né? Do tipo papel cartão. Caso ocorra o endurecimento da cola, nós podemos estar reutilizando novamente essa cola. Se vocês não utilizarem, fizerem uma quantidade maior de cola para uma quantidade menor de armadilhas, né? Nós podemos depois estar reutilizando essa cola. Porém, nós devemos reaquecê-la em fogo baixo ou banho-maria. Imediatamente, então, após o preparo dessa cola, nós vamos estar aplicando com um pincel, né? Nas armadilhas, tanto elas feitas com papel cartão ou feitas com garrafinha do tipo PET. Então, dicas importantes no preparo da cola. Ao se derreter o breu, né? Junto com o óleo de soja, nós devemos fazer isso em fogo baixo. Em fogo bem baixo para que a cola não perca a liga. Muitas pessoas, elas entram em contato comigo dizendo, Ah, eu fiz a cola, deu certo, mas ela perdeu a liga muito rapidamente. Geralmente, isso acontece porque a pessoa fez a cola, derreteu o breu com óleo de soja em fogo muito alto. Então, ela vai perder a liga bem mais rápido mesmo. Então, quanto mais baixo for o fogo e também mexendo sempre com o auxílio de alguma coisa, né? Para ir mexendo ali, né? Vocês não vão perder essa liga da cola, tá? Então, essa é uma dica muito importante. Estar mexendo sempre vai demorar um pouquinho, mas é importante para que essa cola, ela não perca a liga. Então, para o preparo de 100 armadilhas do tipo garrafa PET, serão necessários 500 ml de cola, obtidos da mistura de 400 gramas de breu e 200 ml de óleo de soja. E para o preparo de 100 armadilhas do tipo placa adesiva, serão necessários 750 ml de cola, obtidos da mistura de 600 gramas de breu e 300 ml de óleo de soja. Outra dica importante. Após a aplicação da cola, as armadilhas, elas deverão ser transportadas para o local de cultivo em uma haste de madeira. Aqui eu usei um cabo de vassoura para evitar o contato dessa superfície pegajosa, impregnada com a cola, para que não se perca, então, essa cola, essa pegajosidade e também para que a pessoa não estrague outros materiais, ou se você for levar num automóvel ou algo assim, para não estar estragando com a cola. Pode também se utilizar cola entomológica de pronto uso, se acaso vocês não encontrarem o breu. Vou explicar mais adiante para vocês. A durabilidade a campo é bem maior da cola entomológica. Então, por exemplo, essa cola feita com o breu, ela dura em torno de 5 a 7 dias a campo. Então, ela tem uma durabilidade bem baixa, porque ela não é insolúvel em água, como é o caso da cola entomológica de pronto uso, que nós podemos estar comprando ou em casos agropecuários ou pela internet, porque a cola entomológica de pronto uso, ela tem estabilizantes, ela é insolúvel em água. Então, ela tem uma durabilidade bem superior a 30 dias, por exemplo. Dependendo da cola, muito mais. Então, nós podemos estar utilizando a cola entomológica de pronto uso, que a durabilidade e a campo é maior, se acaso vocês não encontrarem o breu. Diluir a cola entomológica em solvente ou em pote fundo, também para a gente poder potencializar o uso dessa cola entomológica. Não usar ela diretamente nas armadilhas. Nós podemos também utilizar ela diluindo em um solvente, para que a gente possa ter uma quantidade maior de cola. Geralmente, a gente dissolve essa cola no momento que vai aplicar ela nas armadilhas. Outras alternativas, então. Ah, eu não encontrei tinta amarela, a tonalidade ouro, nem a tonalidade royal ou del Rey. Eu posso substituir por outra cor? Sim. Nós fizemos alguns estudos com outras cores de azul, que podem, então, estar capturando trips ou moscas dos estábulos. Nós verificamos que outras tonalidades, elas podem também estar capturando. No caso do amarelo, quanto mais intensa a cor de amarelo, mais próxima a gema de ovo, melhor para capturar as pragas. E as tonalidades de azul, né? Outras tonalidades de azul que também podem ser utilizadas. É o azul real, o azul frança ou o azul giz de cera. Eu não encontrei o breu, posso substituir por outra coisa? Como eu acabei de falar, né? Podemos substituir pela cola entomológica de pronto uso encontrado na internet ou em algumas casas agropecuárias. São várias as marcas disponíveis no mercado. Então, vocês vão ter que verificar qual que é a mais viável para vocês. Inclusive, se vocês forem comprar pela internet, verificar os custos de frete, né? Todas elas, nós já fizemos os testes, todas elas são excelentes para captura de insetos. Tem uma pegajosidade muito boa e uma durabilidade bastante alta. Tanto a campo, quanto em estufa ou interior de residências. Também há produtos adesivos já com a coloração e com cola impregnada, que pode ser aplicado na forma de jatos em superfícies plásticas, como é o caso aí dessa figura da direita. Então, os custos em 2020, né? Para vocês terem uma ideia, das armadilhas comerciais, da placa adesiva comercial, era em torno de R$3,80. Da armadilha feita com garrafinha PET, utilizando cola entomológica, em torno de R$2. Da feita com papel cartão, utilizando cola entomológica, em torno de R$3. Então, mesmo nós utilizando armadilhas adesivas artesanais, utilizando a cola entomológica, ela tem um custo inferior à armadilha comercial. Já se nós utilizarmos armadilhas totalmente artesanais, feitas com garrafa PET, utilizando a cola artesanal com breu e mais óleo de soja, o custo ficou em torno de R$0,43, com garrafinha PET e feita com papel cartão, em torno de R$0,65. Bem inferior à armadilha comercial. As armadilhas adesivas artesanais, então, elas são em torno de seis vezes a placa adesiva mais barata que a comercial e a feita com garrafinha PET, quase nove vezes mais barata que a armadilha comercial. Então, as nossas recomendações. O uso de armadilhas é uma técnica economicamente viável e ambientalmente segura, podendo ser adotado em cultivos orgânicos e em áreas urbanas. Os modelos feitos com cola artesanal são mais apropriados para ambientes menores e ou fechados, tais como hortas domésticas, estufas e interior de residências. Por quê? Porque a durabilidade da cola artesanal é baixa, em torno de cinco a sete dias. Então, chuvas, se nós colocarmos essa armadilha a campo, a chuva vai lavar essa cola artesanal. Então, nós necessitamos reaplicar essa cola. Então, qual que é a nossa recomendação? Em áreas abertas, em áreas extensas, em locais que chove muito, nós podemos estar confeccionando armadilhas artesanais, utilizando cola entomológica de pronto uso, pois elas têm uma durabilidade bem superior à cola artesanal. Para cultivos maiores, então, a céu aberto, como pomares, lavouras, cultivos extensos, vamos recomendar essas armadilhas artesanais feitas com cola entomológica. Já em áreas menores, não justifica, então, essa utilização de uma cola tão cara, nós podemos, então, estar utilizando uma cola artesanal. Outras alternativas, reciclagem de embalagens, para nós estarmos transformando essas embalagens em armadilhas para capturar insetos. Então, bacias, aqui nós podemos observar essa imagem, bacias azuis e amarelas, que nós podemos estar comprando a baixo custo. Então, essas bacias, nós podemos colocar água misturada com detergente, colocarmos nas nossas hortas, no nosso cultivo, estufa, para estar capturando diferentes pragas. Principalmente, aqui, nós podemos utilizar para a captura de trips. Aqui também há, nessa imagem, embalagens de sabão líquido, embalagens de amaciante, que nós também podemos estar cortando essas embalagens e transformando em armadilhas do tipo bacia, bacia d'água, ou também em embalagens maiores, que eu posso estar cortando no meio e transformando em duas armadilhas do tipo bacia d'água. Então, como tudo se recria e pode se aproveitar, se a mente é criativa, tudo se transformará, nós devemos ser criativos e também estar utilizando embalagens já prontas, que já vem a coloração, nela pronta, impregnada. Então, por exemplo, há várias embalagens disponíveis no mercado que já vem a coloração, na coloração amarela ou na coloração azul. Então, por exemplo, algumas embalagens de suco, embalagens de cera líquida, de lustra móveis, de shampoo, de creme para cabelo, de creme para o corpo, de protetor solar, água mineral. Essas embalagens já vêm na coloração amarela ou azul. Então, nós podemos estar reutilizando essas armadilhas e aplicando a cola por fora. Essas embalagens, estar reutilizando essas embalagens, e estar aplicando a cola por fora e transformando elas em armadilhas para captura de insetos. Então, uma dica que eu dou para vocês que gostam desse tema, especialmente desse tema de armadilhas para insetos, é o livro do professor Octavio Nakano, que trata de vários tipos de armadilhas, não somente armadilhas feitas com garrafa pet, mas vários tipos de armadilhas para a captura de diferentes pragas, diferentes tipos de insetos. É um livro bem interessante com esse tema. Então, aqui são algumas referências, que depois vocês podem estar consultando. Quem quiser, eu estou à disposição para estar fornecendo todo esse material que eu mostrei para vocês, folder, artigos, reportagens, que vocês tiverem interesse, eu posso estar oferecendo para vocês online gratuitamente. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar esclarecendo para vocês sobre esse tema, nesse evento tão importante. Muito obrigada. Aqui está o meu e-mail, janapereira.epagri.sc.gov.br e o meu canal no YouTube, Janaína Pereira. Estou à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada. e um excelente evento e outras palestras que, com certeza, serão bastante importantes para vocês. Muito obrigada. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto